Inspiração dos meus sonhos Quem foi que disse que pra tá junto precisa tá perto Pensa em mim O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que eu te amo Pensa em mim Eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que eu te amo